Estivemos no vestiário do Verona Itamaraty, conversando com o Dida técnico do Verona e aqui a surpresa de poder conversar, tio Zé, a quem eu rendo o meu carinho, o meu respeito pelo que é no futebol. Zé, primeiro boa tarde, representa para o microfone da Rádio Imperatriz o que é esta grande final. Mineirinho inédito, não? Boa tarde, Dela, amigos da Rádio Imperatriz. Estamos aqui, gratos a Deus, por essa campanha que Deus nos coroou com essa possibilidade de estar aqui nesse belo estádio para poder fazer essa final. E foi com muita luta, com muita dificuldade que nós trouxemos o nome do Mineirinho, o nome da nossa comunidade para essa grande decisão, respeitando muito a gremiação do Verona, que é uma grande equipe, mas nós tivemos prazer na segunda fase de enfrentar e vamos hoje por uma nova partida, por um novo confronto e que Deus nos abençoe, que nós possamos sair vitoriosos nessa tarde. Tio Zé, a gente conversou com o Dida, desejamos toda a sorte do mundo que Papai do Céu pudesse abençoar o Verona, se assim for da vontade de Deus. A Rádio Imperatriz não seria diferente com o tio Zé e com a equipe do Mineirinho. Toda a sorte do mundo que Deus possa abençoar, se assim for da vontade de Deus que o Mineirinho saia cristão nessa final inédita. Muito obrigado a você e a todos da Rádio pela cobertura, por estar aqui fazendo parte da gente dessa excelentíssima festa e que vença o melhor e que seja a vontade de Deus feita nessa tarde. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.